Olá meninas, vamos fazer o laço docio invertido, tem ele aí já em vários canais, eu aprendi no canal de Maria Bonita e muita gente fazendo com ele na fita de gorgurão, eu vou fazer na fita de cetim, certo? Então, fiz esse aqui, esse e esse aqui. Então, vamos para a medida do laço. Vocês vão precisar de dois pedaços de dois e meio, não, dois e meio, vão precisar de dois pedaços de 21 centímetros e meio da fita de cetim e dois pedaços de seis e meio, estampada, eu vou usar estampada, seis e meio e dois pedaços de 18 e meio de cetim também, certo? Fita número nove, número nove, fita número nove, cetim, as meninas estão fazendo ele na fita de gorgurão, vou trazer ele na fita de cetim. Então, para fazer a base é os dois pedaços de 21 centímetros e meio, eu já fiz uma argolinha aqui e vou fazer a outra parte dele. Pego a cola de silicone e venho aqui, ó, selo as pontas das fitas, não esqueçam desse babado, deixa eu ver se é essa mesmo, para eu não pegar errado. Não, não é, é essa aqui, tá vendo? A fita da mesma cor, é essa aqui, Tânia Maria, é essa aqui, é a fita da base, 21 centímetros e meio. Aqui, deixa ele aí colando aqui, já colhei a outra, depois a gente faz ele. Vamos fazer o lasco. Na fita de gorgurão, vocês usam qualquer lado, né? Aqui é de cetim, tem que pegar o lado crespo para cima. Medi quatro centímetros. Quatro centímetros. Ok, ó, quatro centímetros. E dá um... Dobre assim para marcar. Ok? A mesma coisa do outro lado. Quatro centímetros também. Quatro centímetros. Vamos ver se tá certo. Tá. Ou então, selo aqui para ficar a marca. Aí eu venho com um pedaço de seis centímetros e meio, que vai ser o estampado. Pego o lado fosco da fita. Eu vou colar para ficar melhor. As meninas não colam, porque já tem prática, né? Mas para quem não tem, é bom usar a colinha. Ih, parece que tá... Tá colando que é colaboradão. Aqui. Aqui, assim. A filha tá gritando lá do outro lado com a minha neta. Aqui. E é o outro lado também. Na parte que ficou os quatro centímetros, é onde vai colocar a fita estampada ou a lisa da cor, se vocês quiserem. Aqui, ó. Pra você colar toda, não só essas pontinhas aqui. Aqui, os quatro centímetros e vem com ela aqui. Pronto. Tá aí certinho. Agora, vamos fazer. Dobra assim, pega essa parte aqui. E trago pra cá. Aqui, tipo um triângulozinho. Eu vou colocar um bico de pata pra ficar melhor. Pode ser um alfinete. Em vez de eu fazer assim... Aliás, eu vou fazer assim mesmo. Olha, se eu for fazer assim, vai ficar igual aqui, ó. Não é pra fazer isso, tá? Então, esse aqui... Esse... Eu fiz pra baixo. Dobrei aqui. E fez esse triângulozinho. Tem que ficar bem certinho aqui, ó. Esse aqui... Esse aqui... O bem que eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, pra cima. Aí, eu fiz pra cima. Trago pra cá, pra frente. Faz o outro triângulo. E essa parte pra baixo. E... Assim, aqui atrás. Tá vendo? Assim... E venho... Assim. Aqui. Agora, esse aqui. A mesma coisa. Esse aqui pra baixo. Trago pra cá. Tá? Eu não sei onde eu coloquei os outros bicos de pato. Achei aqui um. Aqui assim. E esse aqui. Pra cima. Não é pra baixo. Pra cima. Dobro ele assim, ó. Dobro ele assim. Vai ficar aqui certinho. E trago ele pra trás. Certo? Aí, aqui. Pronto. Eu vou... Eu tô sem outro bico de pato. Eu vou botar aqui um alfinete. Não vou botar não. Pera aí. Já venho lá com a linha agulha pra... Linhavar. Pronto. Eu vou linhar aqui, ó. Essa parte aqui. Onde tá essa parte aqui. E essa outra aqui, ó. Tá vendo a fita de trás? Que ficou dobrada pra trás. Pronto. E essa sim. Então, eu vou linhar aqui. Em vez de ser aqui. Aí, eu venho com um... Um... Dois... Dois... Três... Sabe? Três... Pega todas as fitas de trás. Quatro... Cinco... Seis... Puxa aqui. Puxa aqui. E assim. Aqui. Veja aqui atrás. Se pegou todas as fitas. Outro pontinho. Um... Corta aqui. E agora o outro lado. Aqui assim. Deixa eu ver o lado. Esse lado aqui. Esse lado. Um... Um... Dois... Peraí. Um... Dois... Três... Mais um ponto bem largo. Aqui. Ui! Aqui. Três... Quatro... Cinco... Seis... Vem aqui assim. Vem aqui assim. Pronto. Aqui. Cola esse nesse aqui. Entendeu? Entendeu? Cola. Cola aqui. Aqui. Assim. Deixa aí. Secando um pouquinho. Que eu vou fazer a base. A base. Já fiz duas argolas. Que é a de 21 centímetros e meio. Assim, ó. Olha, gente. Pronto. As argolas de 21 centímetros e meio. É 21 centímetros e meio. Já colhi elas. Já fiz argolinha. E vou colocar uma dentro da outra. Eita. Isso aqui. Uma dentro... Da outra. E vou fazer esse xizinho aqui, ó. Eu já tenho essa base feita de duas formas aqui no canal. Veja aqui, ó. Como é que tá aqui atrás. As emendas. Eu gosto de botar essas emendas. Eu gosto de fazer da outra forma. Mas eu já tinha colado. Então, vai assim mesmo. Assim. Aí, eu venho com os pontinhos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. A Neta tá escutando. Lucas Neto lá do outro lado. Não sei nem se vão escutar aqui vocês. Espero que não. Então, assim. Aqui, assim. Entendeu? Assim. Corta aqui. E... Ajeita o laço. Arruma o laço, gente. Arrumem o laço. Assim. Eita, gente. Que gravar com jeito por perto é dose. É dose. Aqui, ó. Bota a cola aqui. E coloca o lacinho aqui, assim. Na base. Aperta pra ficar bem coladinho. Aperta pra ficar bem coladinho. Aperta. 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 Vai fazer o que? Essa aqui é a pinta número 2. Para o acabamento. E assim. Deixa eu dar outra volta. Eita, meu Deus. Aqui. E ela liga lá. O Lucas Neto dela. E não fica assistindo. Ela sai, né? Fica só lá. A neta assistindo. O Lucas Neto. Cadê o chatão? Esse? Não. Vou dar um rosa. Um rosa. Esse aqui. Eu vou ter um já cortado. Tem nada. Não. Deixa eu cortar esse danado aqui. E aí. Esse aqui combina mais. Esse. Pronto. Finalizei. Laço docinho invertido. Na fita de cetim. A fita número 9. Eu vou deixar as medidas no link do vídeo. Na descrição. Que link, mulher? Na descrição do vídeo. Olha. Agora é só arrumar o lacinho. Botar um spray. Para ele ficar bem armadinho. Aquece. Esse aqui. Tudo na fita de cetim. Esse com manta de strass. E esse aqui. Pronto. Tá aí, meninas. O laço docinho na fita de cetim. É só fazer. E vender. E presentear. Ah. Coloca aqui atrás. Uma xuxinha. Ou um bico de pato. Assim. Até numa faixa de bebê. Eu ainda vou vendo. Eu vou colocar esses. Tchau. E pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.